Salve, salve, Duguitos, Duguitos, tudo bem com vocês? Aqui com vocês, Bruno Ribeiro. E se você estiver ouvindo, por acaso, um pouquinho só de vento... Indica que nós estamos aqui na cidade de Esposende, irmão. Se você não sabe, Esposende é uma cidade que fica... É uma cidade de litorânea, que fica no norte de Portugal. Pertence ao distrito de Braga e eu, Bruno Ferreira, já vivo aqui há quase 5 anos. Desde que cheguei em Portugal, já caí direto pra cá, filho. Pra você ver como a cidade é top. Sair do Rio de Janeiro e viver em Portugal. Mas não é sobre mim que eu quero falar hoje. Pelo contrário. Hoje eu quero falar sobre esse evento aqui, meu amigo. A gente vai falar pra vocês hoje do Verão de Esposende 2023. Um evento que ocorre durante três meses, todo verão. E vai dividir esse vídeo em três partes. Nós vamos falar primeiro aí do Galá e Fulia. Depois nós vamos falar também dos sons de verão. Vamos falar também do Festival da Juventude. São uma sequência de eventos que ocorrem dentro do evento principal, que é o verão. de Esposende, esse ano, 2023. E também, claro, a gente está homenageando essa cidade que completou, esse ano, 451 anos de elevação pra vila. Pois. Esposende, quando virou uma vila, 451 anos. E 10 anos aí de elevação à cidade. Meu amigo, que top, né? E a gente está agora num lugar bem emblemático pra cidade, que é o Hotel Suave Mar, um dos primeiros hotéis aqui da cidade, pra falar pra vocês desse verão, desse evento. A gente entrevistou o Vitor Clay, a gente entrevistou a Blaia e vários outros artistas que passaram por aqui. E eu quero que você que está aí nesse vídeo, que não me conhece, conheça. Sabendo assim, pô, o Rodolguito é brabinho, 21 anos de idade, né, Mônica? É. Apenas 30 quilos que eu estou aqui me segurando pra não cair nesse vento, pra mostrar pra vocês o verão da cidade de Esposende, 2023. E se você não me conhece, caude paraquedas aí, tirando toda essa zoação, pá, é pra você me seguir lá no Instagram e no Facebook. É só você escrever eurodog.pt no Instagram e eurodog.pt no Facebook. E se você tem interesse em viver em Portugal, quer descobrir um pouquinho mais cidades que fica fora desse mapa aí, como Lisboa e Porto, que a galera também pensa que Esposende fica pra cima do Porto, né, galera? Pensa que do Porto pra cima é uma tela preta. Quero mostrar pra você que não. Tem coqueiro, tem mar, tem vento, tem uma cidade muito bonita e uma qualidade de vida excelente. Esposende, privilégio da natureza. Esse é o bordão da cidade. E não é à toa. E eu quero mostrar pra vocês o porquê. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ah, moleque. Acho que agora ficou bom, né? Porque é a quarta vez que a gente tenta gravar essa abertura, por causa do vento. Mas não troca esse vento por nada, não. Melhor tá aqui do que a bala perdida. Olha a bala perdida. Tchau. 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 eu tô aqui na tua telinha hoje em esposende filho a terra que escolhi viver tirando aí infelizmente a época da pandemia que não pôde ter um evento a gente voltou com força total nessa cidade no evento esposende verão 2023 quero convidar você para conseguir para conseguir você consegue só você continuar na frente com todo o que é fácil é pra você continuar me seguindo aqui na rede social no youtube e também lá no instagram escreve lá eu dou conto pt no instagram e no facebook também o dog no facebook mas eu quero convidar você a continuar me seguindo aqui no youtube assistindo os vídeos eu vou mostrar pra vocês um pouquinho eu sou bruno ferreira se você não me conhece causa de paraquedas aí fico convite pra você me seguir lá nas redes sociais do facebook instagram e também que no youtube assistiu um pouquinho dos vídeos tá se você está no brasil tem interesse em morar em portugal acha que portugal só se resume a lisboa e porto eu vou apresentar para você uma cidade litorânea os eventos que ocorrem aqui pra você que não sabe que você fica no norte do país no distrito de braga na terra do sol e do vento até muito vento mas é gostoso é bom que soltar uma pipa o net serol que tu vai ver como corta a mão filho mas não é disso que a gente vai falar hoje pelo contrário a gente vai falar hoje do verão de esposende aqui na cidade de esposende verão dois mil e três a gente vai ter recebeu vitor creio da área muita coisa só a gente foda eu gravei tudo para vocês e fiz entrevista com essa galera toda então fica comigo aí até o final desse vídeo e dos próximos vídeos e também aproveita para assistir os outros que aí você ficar sabendo mais o que eu sou porque tem gente cara paraquedas não sabe naqueles gordinho né gordinho não que eu só tenho 22 anos de idade e 30 quilos amigos aí você vai saber se voltou do homem vai ser agora mas fica aí o nosso convite então vem comigo para para saber um pouquinho do festival de verão ou do verão de o esposende ou todos os festivais o oi 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 E aí 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 Amém. 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 Olha, estou aqui com o Sr. Padre Guilherme e eu vou falar uma coisa para vocês, que evento é esse da Câmara de Esposende e que show foi esse que o Padre Guilherme fez aqui agora? Eu já conheci o Padre Guilherme, não vou mentir, através do Youtube, através dos vídeos, através até mesmo do Instagram, mas ver presencialmente e hoje poder filmar isso, a galera foi espetacular. Mas aguentou ou não? Não só aguentei, eu acho que a câmera ficou tremenda de tanto que eu pulei junto, Padre. E o Sr. Padre sabe muito bem que... É mandá-los calar agora, para ir, para ir. Porque assim, no Brasil se percebeu um Padre no palco, um DJ... Mas no Brasil há Padres e Missionários DJs. Pronto, eu sei que há, mas com esse som pesado, eu, para a galera que me segue há muito tempo, sabe que eu sou porto de música eletrônica. Então, a vibe que eu senti aqui hoje, fazia tempo que eu não senti, acho que depois de 10 anos de como imigrante, eu não sentia. Entende, Sr. Padre? Obrigado, Gabriel. Eu quero agradecer muito mesmo por esse evento, agradecer muito pelo carinho também. desejar sucesso, muita felicidade de verdade. E uma coisa que eu queria perguntar ao Padre, a gente sabe que o imigrante... Várias partes do mundo, não importa se é do Brasil em Portugal, do Brasil na Alemanha, a gente sabe que é dificultoso. E as pessoas acham que às vezes não vão conseguir nada. Atenção. Então, vamos no exemplo, quando eu olho um Padre DJ, aí você tem mais esperança de que... Olha, eu também posso ser, eu também posso fazer, eu também posso acontecer, eu posso... O que o senhor tem para dizer, imagina, para a pessoa que é imigrante e hoje está olhando esse vídeo e está achando assim, pá, eu estou numa dificuldade, acho que não vai dar certo para mim, acho que a vida é muito difícil. O que você poderia dar de conselho, assim, para uma pessoa que está desanimada nesse momento, que acha que não vai dar certo? O que pode acontecer? Olha, em primeiro lugar é nunca criticar ninguém. Sim, sim. Porque se não está a resultar, problema não é dos outros. Sim, isso é próprio. Portanto, a primeira, o primeiro crítico que eu tenho sou eu. E quem está em Portugal, neste caso, não é? Sim, claro. Se às vezes a vida não estiver a resultar, não se jateia com ninguém. Tente outra coisa, mas não desista. Exato. Mas não desista, não podem desistir. Por quê? Às vezes quando a vida não corre como a gente esperava, a tentação é nós chatearmos com toda a gente. Não, não nos chateamos, porque às vezes o caminho que podemos estar a seguir pode não ser o caminho melhor para atingir os nossos sonhos, não é? Claro. Mas muda-se, experimenta-se, testa-se. Ok. Eu acho que isto, e se um português for para o Brasil, é igual. Exato. Isto aqui não tem a ver com estar em Portugal, não é? Sim, eu acho que a dificuldade é para todo mundo, a gente só tem que achar às vezes maneiras. É o que eu falo com os seguidores aqui. A dificuldade todo mundo vai ter, pronto. O que se destaca, na verdade, é a pessoa que consegue, no meio das dificuldades, da diversidade, ver oportunidades. E nunca olharmos os outros, os críticos, não, vamos ter sempre gente que gosta do que estamos a fazer, outros que não gostam. Exato. Mas o caminho é nosso, não é dos outros. Olha. Não é? Cada um segue o seu caminho, opa, deu certo, melhora, não deu certo, muda, testa, experimenta. Vai tentando outras coisas até que dê certo. Mas isso aí, agora, quando a coisa não dá certo, é não insistir, não vale a pena. Exato. Andar para a frente. E outra, não existe perfeição, não existe perfeição, é somente um caminho... Existe a luta pela perfeição. Exato. Nós temos de procurar a perfeição, não é? Essa é a palavra. Mas quando nós atingimos alguma coisa que achamos que é especial, também não podemos ficar à sombra da bananeira. Pronto. Ali descansadinhos, olha... Não. Não, porque isso não existe, é tudo momentâneo, não é? Olha, e é verdade. Poxa Padre, obrigada mesmo. Obrigada. Mais uma vez. Cumprimentos a todos os portugueses, a todos os brasileiros que escolheram Portugal como a segunda casa, não é? Olha, obrigado. É isso, é isso. Olha, e para você que não conhece, eu vou deixar marcado aqui embaixo o perfil do Padre, para você seguir. Vou deixar também os sons que eu conheço lá no YouTube também. Aliás, toda a rede social do Padre, você tem que conhecer a fundo, manda mensagem, fala Padre, eu vim através do Eurodog e vocês vão ser bem recebidos. Paz, mais uma vez. Obrigado. Obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Prazerzão, tá? Eu podia estar brincando aqui nesse balanço, mas ele pode quebrar, porque a natureza que em mim habita, destrói tudo pela frente. Eu sou... Meu nome é Eurodog, mas pode me chamar de Senhor Furacão. Eu sou bonito e belo, mas uma destruição. Viu? E aí? No último vídeo eu mostrei para vocês o Galá de Folia, um evento que aconteceu lá no caso de São Lourenço, aqui em Esposete. E você curtiu a Feira Medieval? O que você achou? Deixou seu comentário lá no vídeo? Você vai também ver a plaia, você também vai ter um evento na cidade que desperta curiosidade para quem assiste do lado de fora. Agora, a gente está falando do Silent Party. É uma festa que você não ouve a música se estiver sem um fone. Você fala assim, Bruno, o que é isso? Exatamente. É uma festa que vocês vão assistir aqui nesse vídeo, onde a galera põe o fone de ouvido e vai curtir as músicas. Quem está sem um fone, não ouve nada. Até ouve! Que a gente fala assim, nossa! Você não pode. É uma festa que eu já recomendo, nunca fale mal de ninguém com fone. Que é outra pessoa que você está falando, pode não estar com fone e ouvir tudo que você está dizendo. Então, a gente vai mostrar para vocês aí todos esses eventos que representam agora. Claro, o Verão 2023 Exposente. Mas, resumidamente, uma semana que foi o Festival da Juventude da Cidade. Então, assiste esse vídeo, deixe seu comentário. E mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever nesse canal, ativar as notificações. E se você gostar desse vídeo, lá no finalzinho, deixa lá o seu like, o seu curtir. Me siga nas redes sociais como Instagram e põe lá a hashtag Eurodog Exposente 2023 Verão. É para nós saber que você assistiu, que você gostou, né? Que foi fone. Eu tive que mandar e-mail. Dessa vez, eu tive que pegar meu português e escrever um e-mailzinho para pedir autorização. E conseguir para gravar tudo para vocês. Então, se liga só e me responde no final o que você achou desse vídeo e desse evento em Exposente. Aperta o play, põe o fone e chama nó para dançar. Vem, Nigo, vem. Ele disse que é difícil a dificultar Mas quando saio com mais cinco, fica-se a coçar Ele sabe o que eu sinto e não tá me a ligar Minha presença no recinto, step a bloquear Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, eu te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, eu te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado E ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo Mas ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Passei a vida te teimar e me acabei com em si tremoso Ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Vai, faz gostoso E mexe devagarinho Eu disse, vai, tenebroso Que me trata com carinho Parado, cuidado Mas esse teu toque me deixa maluca com as safado Vem pra cá Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, eu te digo, tu tá bem perdido E ainda quer se achar Mas hoje ele disse que não dá Mas deixa a cachaça acabar Menino, eu te digo, tu tá bem perdido E o pior que ele é safado E ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Passei a vida te tem mais E acabei com em si tem moço Ele faz tão gostoso E ele faz tão gostoso Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Pai, sabe o que eu mais gostei O momento do show É incluída Nesta festa Na minha festa Da Belaia E é aquele momento em que nós tocamos todos ali Uns sorrisos uns com os outros E toda a gente dança E as pessoas se sentem também super valorizadas Porque está vendo um artista ali E se sentem parte daquele momento Sim, mas foi difícil Foi difícil Arranjar o casal O casal estava esposendo Então não tem casais Mais calminha Tipo tem Mais recado Não, mas é O salteiro veio logo O gato O salteirão Veio logo A mulher veio logo O casal Também veio logo O casal Estava difícil Mas aconteceu Ultimamente os casais Estão consumindo o planeta Mas olha Obrigada menina Por tudo Obrigada por esse momento Que foi um especial Obrigada aí A minha pergunta é O canal é para mostrar para os brasileiros Que estão aqui Que por mais que tenha dificuldade Em qualquer lugar A gente consegue superar Sim Eu poderia dizer para essa galera Que às vezes está vendo esse vídeo E está achando Mas acho que para mim não vai dar certo Eu acho que... Sim No início Nós achamos Os brasileiros que vêm para cá E de certeza De outras nacionalidades Quando Vêm para Portugal Os primeiros meses É sempre o mais difícil Frio O pessoal não está nada habituado Eu vejo isso por familiares meus Que às vezes vêm E já querem voltar para o Brasil E não sei... E muita gente com 20 graus Igual da praia Frio A população portuguesa é mais fechada Não é? Não tem aquela ginga Não tem aquela brincadeira Então é um povo mais fechado Mas é... Ir em frente Esquecer esses... 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 É... 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 Que a gente vai gravar E o que a gente vai convidar para você também Para seguir a Brás Se não consegue ainda Segue, conheça mais Ouça o som Tem som no Spotify Já está na minha playlist Para ouvir no canal E todo mundo vai curtir muito a coisa E foi um prazerzão Obrigada Muito obrigada por terem vindo Obrigada Espero que tenham gostado E dançadinho E muito Olha, sucesso Um beijo no coração Obrigada igualmente Valeu galera Fui Mano, a gente tá... Que moral é essa? Que a gente foi os primeiros a gravar Esquece Olha, que simpatia A gente fica assustada assim Quando a gente fica numa artista Porque a gente tá gravando hoje, né Rubinha? A gente vê a correria da artista mesmo, né? De estar no palco, cansada E a gente ficou com receio Acho que não vai rolar Mas no fim Pelo contrário Rondou E ela foi super simpática E fica aqui Até mesmo no canal do Rubens Um agradecimento A Blythe A simpatia dela O amor que ela teve ali O recado que ela deu aos brasileiros Tanto do seu canal Quanto pro meu Que ela ficou forte E um recado indireto A humildade Exato Então chegou aqui em Portugal Onde você chegar Humildade vai te levar Pra lugar Você nem imagina E o que eu quero pedir a galera Que assista o Rubens Gente De coração Respeita a história Respeita a história Respeita a história De quem já tá aqui De quem já tá aqui ralando Há muito tempo Eu falo com carinho Pra trazer conteúdo De trazer informação Porque assim A nossa vida Que eu falo por mim Tá estabilizada Então quando a gente se propõe A fazer um vídeo desse E gravar uma coisa dessa É porque a gente quer que vocês Têm uma esperança De saber que vai dar certo Que vai dar tudo certo Tá ligado? E o que o Rubens falou Galera Humildade sempre pra dar muito certo aqui E dá Vamos pro próximo dia Vamos pro próximo dia Tem mais um show top aqui Um? São mais três Vários Como é que é? Vem comigo? Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Se inscreva no canal 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 Ativar as notificações Eu vou estar cobrindo todo esse evento Do Verão de Esposentes E se você caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo E não sabe quem eu sou Eu me chamo Eurodog Bruno Ferreira Vivo aqui em Portugal Há 5 anos Exatamente nessa cidade aqui Então vem comigo Que no caminho eu te explico Silent Party Eurodog Verão e aí Verão do Ester Pachorro eletrônico, tem emigrante, tem imigrante. Exposente está lotado de gente. Verão 2003 arrebentando. O legal é que a gente está aqui exposente há muito tempo pela Mônica. A gente não chegou aqui ontem. E a gente a cada dia tem visto a evolução. Eu estava lá atrás do palco agora conversando com integrantes da Câmara. Da Câmara, né Câmara? Da Câmara de Exposente, aqui da Prefeitura, por exemplo, da cidade. E falou que é verdade, que a gente tem observado que Exposente está crescendo a cada dia. As pessoas estão descobrindo Exposente. Não só pela praia, não só pela diversão, mas sim como um bom lugar para viver. Então eu fico feliz em ver isso aí, ver a cidade lotada desse jeito. Eu fico feliz também em não poder gritar agora, porque abaixou o som. Espero que vocês estejam me ouvindo muito bem, senão só Deus sabe como vai ficar esse áudio. Mas é isso, galera. Está curtindo? Não deixou o like ainda? Aproveita para deixar o like. Eu fiz de tudo para poder gravar para vocês aqui. Via e-mail, quero agradecer de antemão a Câmara da Cidade de Exposente, o Presidente da Câmara. Quero agradecer ao Sr. Rui também, que disponibilizou o tempo dele para me responder o e-mail. Me autorizou a fazer a gravação de verdade aqui. Então eu fico muito feliz, porque isso só demonstra que a Cidade de Exposente também está aberta aos imigrantes. As pessoas que vêm para cá de bem, para fazer o bem pela cidade. E também, claro, quando você faz o bem pela cidade, a cidade também te traz um retorno positivo. Então, parabéns à Câmara de Exposente por essa festa que está maravilhosa, está muito bonito. E obrigado pelo carinho de vocês comigo, com a Mônica, com a minha família. E aí, curtiu? Podia estar aqui agora pegando essa florzinha para tirar aquelas fotos da tia. Lembra que as tias vão para os parques e tiram fotos assim? Não, mas estou aqui para encerrar esse vídeo e agradecer a você que me seguiu até agora. Que planta do caralho. Vem para cá. Eu estou aqui para agradecer a você que me seguiu até agora, que curtiu esse som. Aliás, o verão de Exposente de 2023. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Quero muito pedir a vocês, se vocês curtiram, deixarem o seu like. E também quero saber de vocês, os seus comentários, que é muito importante para mim. Então, se você curtiu esses vídeos, se você curtiu esse formato de vídeo, de animação, de Mostrando a Cidade, aproveita para curtir e mandar suas mensagens todinhas para cá. Beleza? Porque eu vou ler todas. Deixe seu comentário. E também aproveita para me seguir lá no Instagram. E também deixar os seus comentários lá no Instagram. Beleza? Então, muito obrigado por tudo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Se eu não souber perguntas universitárias. E, é claro, guarda eu no coração. Igual aquele coração mecânico que você vai ter um dia, filho. Bato marco, eu sou abacate. Fui. E, é claro, guarda eu não souber, eu 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 souber.